Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula, vídeo 40.088, WebDev 2024. Vou mostrar como imprimir o conteúdo de qualquer página. Dica top! Vamos criar um botão para imprimir o conteúdo. Isso serve para qualquer página. Então a gente vai clicar aqui no Creation, vamos clicar aqui no botão, e vamos adicionar aqui um botão. Vamos fazer na prática. Estou aqui na minha página, cliquei aqui no Creation, botão, e vamos colocar aqui. Vou dar um espaço, e vou colocar em imprimir. Vamos agora entrar no código de botão. Para isso, com o botão direito em cima do botão imprimir, vamos clicar em código. Vamos para a prática. Então estou aqui no botão imprimir, botão direito, e entrar no código. Quando a gente entrar a primeira vez, ele vai estar como o WL, ok? Então, nessa linha, clique on BTN, nós vamos clicar aqui e escolher JS, que é JavaScript. E vamos digitar self.print. Vamos à prática. Estou aqui no código. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o WL, ok? Vamos clicar aqui, e aqui nós temos JavaScript, o TypeScript. No caso, nós queremos mudar para JavaScript, JS. Vamos clicar aqui, já ficou JS. E agora, vamos simplesmente escrever o seguinte, ó. Selfie.print. Abre e fecha a parede. E vamos dar um ponto e vírgula. Finalizando isso aqui, vamos agora dar um deploy. Deploy, vamos clicar aqui em deploy, e vamos testar. Vamos colocar o nome aqui, e vamos colocar o e-mail aqui. E agora, vamos imprimir. Está aí, o que está na página vai imprimir. Muito legal esse aí, pessoal. Muito mesmo. Comando bem simples. Temos aqui nosso blog também, essa informação está no próprio YouTube, em que tem todas as informações do que foi feito nessa aula. Para adquirir o INDEV, INDEV Mobile WebDev, entre em contato com a WX Soluções, com Adriano Boller. Gerencie a sua empresa de forma simples, com RP Matos, TGS Sistemas, entre em contato com a marildo.matos, arroba gmail.com. Caso deseje, pode procurar nossos representantes, RM Sistemas, com Marcos e Roque, RJ Sistema, com Alexandre, e Unimatos, com Adrol. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou entrar aqui no meu blog.